É o Bairro do Forró Existe tanto forno por aí, tente descobrir o que parece com você Mas existe tanto forno por aí, por favor presta atenção no que eu vou lhe dizer Tem o forno bateria, que vive pensando em tomar uma solução Tem o forno medroso, que fica escondido com medo e cardão Tem o forno cebola, vê a mulher com o outro e chora Tem o forno manteiga, que se derrete todo quando a mulher vai embora Tem o forno churrasquinho, que bota a mão no fogo por causa da mulher Tem o forno galo, aquele que tem chifra até no pé Tem o forno granja, dá casa e comida, mas é o outro que come Tem o forno político, que só faz promessa um dia, eu mato esse homem É o Bairro do Forró chegando com seu volume 3 É pra você, Chifro do Simão! Existe tanto forno por aí, tente descobrir o que parece com você Mas existe tanto forno por aí, por favor presta atenção no que eu vou lhe dizer Existe tanto forno por aí, tente descobrir o que parece com você Mas existe tanto forno por aí, por favor presta atenção no que eu vou lhe dizer Tem o forno binossauro, que já vem gritando querida cheguei Tem o forno gilete, que ficou sem a mulher e arrumou um gay Tem o forno cururu, vê a mulher com o outro e fica todo inchado Tem o forno vingador, que pra se vingar dá o rádio Tem o forno brama, aquele que pensa que é o número um Tem o forno 120, a mulher lá no 69, ele nasce em 51 E tem o forno ioiô, aquele que vai e volta Tem o forno detetive, que ficou ouvindo tudo atrás da porta Existe tanto forno por aí, tente descobrir o que parece com você Mas existe tanto forno por aí, por favor presta atenção no que eu vou lhe dizer Existe tanto forno por aí, tente descobrir o que parece com você Mas existe tanto forno por aí, por favor presta atenção no que eu vou lhe dizer Simó! Que coisa não! Essa é a homenagem do Maianinho pra todos os cornos do Brasil É pra você, cheio de gaia Aqui vai um abraço do Maianinho a todos os mototaxistas do Brasil Simó! Eu tô doida é pra dar uma Uma volta nessa tal de mototaxi Quem já deu disse que é bom demais É só subir em cima e dizer pra onde vai Essa moto extrapolou no Ceará E se deu bem o cara que a inventou Mesmo sabendo que é um transporte perigoso Mais um pouco já se acostumou O meu amigo que cedo se casou Só vive reclamando, já não sei mais o que faço Na sua rua todos estão comentando E viu sua mulher na garupa de outro macho Eu tô doida é pra dar uma Uma volta nessa tal de mototaxi Quem já deu disse que é bom demais É só subir em cima e dizer pra onde vai Eu tô doida é pra dar uma Uma volta nessa tal de mototaxi Quem já deu disse que é bom demais É só subir em cima e dizer pra onde vai O meu transporte é um joguinho O meu transporte é um joguinho que meu pai me deu Tá muito velho, não aguenta mais andar Pra mim sair à procura de um forró Vou fretar uma mototaxi pra poder me carregar Meu dia a dia anda muito agitado Na correria tudo que eu faço é com pressa E pra esse meu problema resolver Nem que eu venda o meu jeguinho Mas eu compro uma moto dessa Que coito, meu amor Eu tô doida é pra dar uma Uma volta nessa tal de mototaxi Quem já deu disse que é bom demais É só subir em cima e dizer pra onde vai Eu tô doida é pra dar uma Uma volta nessa tal de mototaxi Quem já deu disse que é bom demais É só subir em cima e dizer pra onde vai O meu transporte é um jegue que meu pai me deu Tá muito velho, não aguenta mais andar Pra mim sair à procura de um forró Vou fretar uma mototaxi pra poder me carregar Meu dia a dia anda muito agitado Na correria tudo que eu faço é com pressa E pra esse meu problema resolver Nem que eu venda meu jeguinho Mas eu compro uma moto dessa É o baileirinho do forró Chegando com seu volume 3 E a galera que quiser contratar o nosso show É só ligar 223-2052-SP E eu quero convidar toda a galera do Planeta Forró Pra gente viajar pro Nordeste E fazer uma visitinha lá no Motel Calando Quando a saudade bater Eu volto Eu volto Só pra te amar Volto só pra te ver Mas eu volto Eu volto Pra te encontrar Quando a saudade bater Eu volto Eu volto Eu volto Só pra te amar Volto só pra te ver Mas eu volto Eu volto Pra te encontrar Eu não esqueço a noite desiluarada Saia de madrugada Nas ruas do meu interior Escondidinho Escondidinho a gente ia voando Pro Motel Calando Pra fazer amor O tempo passa O tempo passa Ainda não esqueci O tempo todo eu vivi Sempre pensando em você Limpar esse vazio do peito Se te amar Se te amar eu vou ter bem Te amando eu quero morrer Eita Senhora de Matel Calando Galera que é bom demais Que coisa não Quando a saudade bater Eu volto Eu volto Só pra te amar Volto Volto só pra te ver Mas eu volto Eu volto Pra te encontrar Quando a saudade bater Eu volto Eu volto Só pra te amar Volto só pra te ver Mas eu volto Mas eu volto Eu volto Volto pra te encontrar Eu não esqueço As noites iluaradas Saia de madrugada Nas ruas do meu interior Escondidinho a gente ia voando Pro Motel Calando Pra fazer amor O tempo passa E ainda não esqueci O tempo todo eu vivi Sempre pensando em você Limpar esse vazio Do peito Se te amar Vou defeito Te amando Eu quero morrer Que coisa não E a galera que quiser Contratar o nosso show É só ligar 223-2052 São Paulo Ou 333-367-85 E falar com a Leda Simão! E essa música Eu quero oferecer Especialmente A toda a galera De Cubatão E de toda a Baixada Santista Um abraço Do baianinho No forró Simão! Você apareceu feito onda Encheu meu mundo De felicidade Rompeu as portas Do meu sentimento Mandou embora a solidão E a saudade Jamais alguém Me amou desse jeito Tocou tão fundo O meu coração Achou lugar aqui dentro Do peito Pra agasalhar Essa doce paixão Seu amor foi mais forte que eu Me entreguei corpo e alma a você Já não quero sair Nem pretendo fugir Desse amor que me faz tão bem Seu amor foi mais forte que eu Me entreguei corpo e alma a você Não me resta mais nada Só nós dois nessa estrada Vou te amar pra valer E pra cantar comigo Eu quero convidar O compositor da música Maria Isabel O meu amigo Mosca Simbora meu filho Você apareceu feito onda Encheu meu mundo De felicidade Rompeu as portas Do meu sentimento Mandou embora a solidão E a saudade Jamais alguém Me amou desse jeito Tocou tão fundo O meu coração Achou lugar aqui dentro Do peito Pra agasalhar Essa doce paixão Seu amor foi mais forte Que eu Me entreguei corpo e alma a você Já não quero sair Nem pretendo fugir Desse amor que me faz tão bem Seu amor foi mais forte que eu Me entreguei corpo e alma a você Já não quero sair Já não quero sair Nem pretendo fugir Nem pretendo fugir Desse amor que me faz tão bem Seu amor foi mais forte que eu Me entreguei corpo e alma a você Não me resta mais nada Só nós dois nessa estrada Vou te amar pra valer A toda direção da gravadora pop music Ao compositor Alvin Santos Ao meu amigo João Paulo Aquele abraço do bairrinho do forró É o bairrinho do forró chegando com seu volume 3 Desse amor Eu andava triste e chateado Até que entrei naquele bordel Lá eu conheci uma garota O seu nome é Maria Isabel E que me deu amor, me deu carinho Eu viajei da terra até o céu Agora eu não me sinto mais sozinho Agora eu sou da Maria Isabel Eu vou tirar ela da zona Eu quero essa mulher pra mim Não vou querer ficar sozinho sem carinho Eu quero a Isabel no meu jardim Eu vou tirar ela da zona Eu quero essa mulher pra mim Não vou querer ficar sozinho sem carinho Eu quero a Isabel no meu jardim Eu andava triste e chateado Até que entrei naquele bordel Lá eu conheci uma garota O seu nome é Maria Isabel E que me deu amor, me deu carinho Eu viajei da terra até o céu Agora eu não me sinto mais sozinho Agora eu sou da Maria Isabel Eu vou tirar ela da zona Eu quero essa mulher pra mim Não vou querer ficar sozinho sem carinho Eu quero a Isabel no meu jardim Eu vou tirar ela da zona Eu quero essa mulher pra mim Não vou querer ficar sozinho sem carinho Eu quero a Isabel no meu jardim Quando o sanfoneiro toca Logo a menina dança Quando a galera agita O coração palpita Eu caio na dança Quando o sanfoneiro toca Logo a menina dança Quando a galera agita O coração palpita Eu caio na dança Gosto de arrastapé De forró, de chamamé Gosto de tomar cerveja De subir na mesa E azar a mulher Show gamado na morena Loira, loira grande ou pequena Vira a noite no forró Quem tiver mulher Eu não fico só Vira a noite no forró Quem tiver mulher Eu não fico só É o baileiro no forró Volume 3 É bom sucesso Quando o sanfoneiro toca Logo a menina dança Quando a galera agita Seu coração palpita Eu caio na dança Gosto de arrastapé De forró, de chamamé Gosto de tomar cerveja De subir na mesa E azar a mulher Show gamado na morena Loira grande ou pequena Vira a noite no forró Se tiver mulher Se tiver mulher Eu não fico só Vira a noite no forró Se tiver mulher Eu não fico só Vira a noite no forró Foi pegando o boi Que eu ganhei a minha amada Foi na vaquejada Que eu ganhei seu coração Por isso sou campeão Sou vaqueiro nordestino O meu sonho de menino São as festas de morão Foi pegando o boi Que eu ganhei a minha amada Foi na vaquejada Que eu ganhei seu coração Por isso sou campeão Sou vaqueiro nordestino O meu sonho de menino São as festas de morão Sou vaqueiro campeão Do nosso Brasil amado Basto de derrubar gato E vê o bicho no chão Meu cavalo é alazão Corre levanta a poeira Pega a boia a noite inteira Não dói no serviço não Mas se tem mulher bonita Eu toco qualquer parada Desafio a invernada Que faça frio ou calor Pra ficar com meu amor Num cantinho bem colado Cavalo, mulher e gato São três coisas de valor Mas se tem mulher bonita Eu toco qualquer parada Desafio a invernada Que faça frio ou calor Pra ficar com meu amor Num cantinho bem colado Cavalo, mulher e gato São três coisas de valor É comigo é assim Eu monto na mulher Eu quis dizer no cavalo E arrocha o nó Que coisa não Foi pegando o boi Que eu ganhei a minha amada Foi na vaquejada Que eu ganhei seu coração Por isso sou campeão Sou vaqueiro nordestino O meu sonho de menino São as festas de morão Foi pegando o boi Que eu ganhei a minha amada Foi na vaquejada Que eu ganhei seu coração Por isso sou campeão Sou vaqueiro nordestino O meu sonho de menino São as festas de morão Que coisa não Sou vaqueiro campeão Do nosso Brasil amado O braço de derrubar De ver o bichão no chão Meu cavalo é a razão Corre, levanta a poeira Pega a boia a noite inteira Não dorme, cê visto não Mas se tem mulher bonita Eu toco qualquer parada Desafio a invernada Que faça frio ou calor Pra ficar com meu amor Num cantinho bem colado Cavalo, mulher e gato São três coisas de valor Mas se tem mulher bonita Eu toco qualquer parada Desafio a invernada Que faça frio ou calor Pra ficar com meu amor Num cantinho bem colado Cavalo, mulher e gato São três coisas de valor Que coisa não A todos os camelôs do Brasil Aqui vai um abraço do baianinho do forró E também um alerta Cuidado com o rapa A vida do camelô A vida do camelô É uma vida agitada Parar na sua barraca Levanta de madrugada Enfrentando sol e chuva Para ganhar o pão Como não consegue emprego Ele mesmo é o padrão Como não consegue emprego Ele mesmo é o padrão Vem agora, senhor Do pobre e do camelô Trabalhando sem sossego Em qualquer ponto do mapa É um olho no freguês E outro olho no rapa É um olho no freguês E outro olho no rapa Coisa não É, mas tem que trabalhar, meu amigo Fábio é o quê? Bota o chefe de família Não consegue trabalhar Porque o fiscal não deixa O coitado se virar Quem vai pagar suas contas E lhe dá o que comer Sem trabalho e sem dinheiro Ninguém consegue viver Sem trabalho e sem cascaio Ninguém consegue viver Vem agora, senhor Do pobre e do camelô Trabalhando sem sossego Em qualquer ponto do mapa É um olho no freguês E outro olho no rapa É um olho no freguês E outro olho no rapa É um olho no freguês E outro olho no rapa É um olho no freguês E outro olho no rapa Que coisa não É o banhinho do forró Com seu volume 3 É só sucesso Barbaridade, essa vai especial A todos aqueles que tem mulher Sem serventia Que coisa não Minha mulher anda muito relaxada A nossa casa tá sempre desarrumada Passa o dia sentada lá no portão E eu sempre dando duro Pra não fartar o boião Sala e cozinha tá uma sujeirada nada Quarto e banheiro da vergonha interior Falei pra ela Falei pra ela Limpa o fogão Faça boia Desgaça Valambis Goia Disse que vai me deixar Falei pra ela Limpa o fogão Faça boia Desgaça Valambis Goia Disse que vai me deixar Mulher velha Mulher velha capricha Lava o fogão Mulher velha capricha Lava o fogão Mulher velha capricha Lava o fogão Porque hoje tô faminto Quero comer teu feijão Chega a pensar que pode ser bruxaria Feitiçaria que fizeram pra coitada Uma mulher que era um florão de patroa Virou uma coisa à toa Sem servente e abra nada Já fiz promessa Pro santo e pra uma santinha Pra coitadinha Vorda a ser caprichosa Deixar de novo Nossa casa Quero um brilho Cuidar bem do nosso filho Me dá comida gostosa Deixar de novo Nossa casa Quero um brilho Cuidar bem do nosso filho Me dá comida gostosa Mulher velha capricha Lava o fogão Mulher velha capricha Lava o fogão Mulher velha capricha Lava o fogão Porque hoje tô faminto Quero comer teu feijão Mulher velha capricha Lava o fogão Mulher velha capricha Lava o fogão Mulher velha capricha Lava o fogão Porque hoje tô faminto Quero comer teu feijão É o bairro do forró Com o volume 3 Só sucesso pra você, galera Chego a pensar Que pode ser bruxaria Feitiçaria Que fizeram pra coitada Uma mulher Que era um florão De patroa Virou uma coisa Doa Sem servente E a pra nada Já fiz promessa Pro santo E pra uma santinha Pra coitadinha Guardar A ser caprichosa Deixa de novo Nossa casa Quero um brilho Cuidar bem do nosso filho Me dá comida gostosa Deixa de novo Nossa casa Quero um brilho Cuidar bem do nosso filho Me dá comida gostosa Mulher réia capricha Lava o fogão Mulher réia capricha Lava o fogão Mulher réia capricha Lava o fogão Porque hoje tô faminto Quero comer teu feijão Mulher réia capricha Lava o fogão Mulher réia capricha Lava o fogão Mulher réia capricha Lava o fogão Porque hoje tô faminto Quero comer teu feijão Ninguém imagina a saudade que sinto agora Deixei a mulher Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só a solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não temos parada Pois ouço um rádio a mesma canção Nos braços a mulher que amo Essa melodia Na minha partida A gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toca a música Eu toca a buzina, eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela Nossos olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada Na velocidade não temos parada Pois ouço um rádio a mesma canção Nos braços a mulher que amo Essa melodia Na minha partida A gente ouvia E ficou gravada no meu coração Simbora no embalo do chat com o baianinho do forró Forra 1 e 3 é só sucesso Linda morena, tô ficando louco Tô ficando louco, louco de paixão Eu sem você vivo no sufoco Louco, pouco a pouco tudo é solidão Linda morena, tô ficando louco Tô ficando louco, louco de paixão Eu sem você vivo no sufoco Louco, pouco a pouco tudo é solidão Deu pra te ver, não tenho limite De velocidade no meu caminhão Deu pra te ver, porra até perigo Trânsito não ligo, ando contra a mão Deu pra te ver, porra até perigo Trânsito não ligo, ando contra a mão Linda morena, tô ficando louco Tô ficando louco, louco de paixão Eu sem você vivo no sufoco Louco, pouco a pouco tudo é solidão Linda morena, tô ficando louco Tô ficando louco, louco de paixão Eu sem você vivo no sufoco Louco, pouco a pouco tudo é solidão Quando em todo instante o coração palpita Eu piso o pneu, grita a malvada saudade Estou chegando louco de desejo Pra ganhar seu beijo, que felicidade Estou chegando louco de desejo Pra ganhar seu beijo, que felicidade Linda morena, tô ficando louco Tô ficando louco, louco de paixão Eu sei você, vivo no sufoco Mou pouco a pouco, tudo é solidão Linda morena, tô ficando louco Tô ficando louco, louco de paixão Eu sei você, vivo no sufoco Mou pouco a pouco, tudo é solidão Eita, que eu tô numa pinda iva brava A que pouco que eu cheguei Fui plantar fumo, lá e tu? Que coisa, não? A pinda iva minha ferreia Pra chuchu vou alugar meu pé O velho vou plantar fumo em tu A pinda iva minha ferreia Pra chuchu vou alugar meu pé O velho vou plantar fumo em tu Amor se janto, rapadura com angu Eu quero ser um mico Se eu não planto fumo em tu Amor se janto, rapadura com angu Eu quero ser um mico Se eu não planto fumo em tu Mistura em casa é feito manga de coleto Quando tem tripa de porco Pra família é um banquete Vou plantar fumo até domingo, pode crer A mulher vai plantar alho E depois vamos vender Me abusei, só me vê de quebra galho Atrás eu pico o fumo E na frente a mulher alho Me abusei, só me vê de quebra galho Atrás eu pico o fumo E na frente a mulher alho A pinda iva minha ferreia Pra chuchu vou alugar meu pé O velho vou plantar fumo em tu A pinda iva minha ferreia Pra chuchu vou alugar meu pé O velho vou plantar fumo em tu Amor se janto, rapadura com angu Eu quero ser um mico Se eu não planto fumo em tu Amor se janto, rapadura com angu Eu quero ser um mico Se eu não planto fumo em tu Mistura em casa é feito manga de coleto Quando tem tripa de porco Pra família é um banquete Vou plantar fumo até domingo, pode crer A mulher vai plantar alho E depois vamos vender Me abusei, só me vê de quebra galho Atrás eu pico o fumo E na frente a mulher alho Me abusei, só me vê de quebra galho Atrás eu pico o fumo E na frente a mulher vai Música 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 Eu levando bem cedinho Já tomo banho gelado Música 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 Eu tenho um cavalo bairro, companheiro de jornada Coloco o selai pelego E saio cortando estrada Ela mora muito longe Mas já estou acostumado Distância não tem limite Para um homem apaixonado Só deixarei dessa vida Quando estivermos casados Música Ai, que saudade dela Faz uma semana que eu não vejo minha dozela Ai, que saudade louca Eu não vejo a hora de dar um beijo na sua boca Ai, que saudade dela Faz uma semana que eu não vejo minha dozela Ai, que saudade louca Eu não vejo a hora de dar um beijo na sua boca Ai, que saudade dela Faz uma semana que eu não vejo minha dozela Ai, que saudade louca Eu não vejo a hora de dar um beijo na sua boca Ai, que saudade dela Faz uma semana que eu não vejo minha dozela Ai, que saudade dela Faz uma semana que eu não vejo minha dozela Ai, que saudade louca Eu não vejo a hora de dar um beijo na sua boca Eu não vejo a hora de dar um beijo na sua boca Eu não vejo a hora de dar um beijo na sua boca E essa vai especial a toda galera apaixonada É pra você, João Paulo Foi só palavras Que eu falei da boca pra fora Eu me exaltei, te xinguei, fui embora Mas me arrependi Fiz tudo errado Fui imprudente, fui complicado Essa de orgulho é papo curado Preciso te ver Quero falar Deixa eu dizer o que vem na cabeça Desabafar Antes que eu enlouqueça Preciso entender Que amo você Fala Que ainda não me esqueceu Que ainda sou um sonho seu Que ainda quer ficar comigo Diga Que sou seu ponto de partida Que a minha vida é sua vida Que seu amor é meu Que seu amor é meu Que seu amor é meu E agora eu quero convidar a galera pra ir comigo no sul dessa zanfona Diretamente pro Nordeste Alô Bahia, toda a micro região direcê Ibititá, Ibitbebeba Um abraço do baianinho do forró E o sonho acabou E o adeus já chegou Não podia ser agora Ainda existe amor Diz pro meu coração Que não vai mais sair Não me dou com a saudade Me ajude a sorrir Eu não fui pra você Um cara qualquer Nem você foi pra mim Só mais uma mulher Sem lembrança em meu peito Sentimentos tão lindos O meu sonho te chama Nosso amor só reclama Te amo até mesmo dormindo Então vem pra mim Renascer o nosso amor me faz viver Oração está batendo pra valer Minha vida se resume em você Então vem pra mim Renascer o nosso amor me faz viver Oração está batendo pra valer Minha vida se resume em você Vamos embora com o baianinho do forró Volume 3 é só sucesso Eu passei a noite inteira procurando Mas não tem uma guria só Para dançar um xing em em Toda mina que eu chegava A resposta era uma só Moço olha aqui do lado Eu já tenho meu xodó E eu fiquei só Fiquei só Fiquei a noite inteira no canto Comendo pó E eu fiquei só Fiquei só Fiquei a noite inteira no canto Comendo pó Já era de madrugada Eu fiquei observando Os casais se abraçavam Outros estavam beijando Olhei do lado Duvido as véias cochichando Essa cabra retado Parece que tá me amando Tentei fugir Saindo apressado Todo canto que eu chegava A véia tava do meu lado Foi aí que eu pensei Eu não estou ficando louco Essa véia não é feia Sou eu quem me lupou E eu fiquei só Fiquei só Fiquei só Fiquei só Fiquei só Fiquei só Essa porra É tarde na casa do seu Jacó Eu passei a noite inteira procurando Eu passei a noite inteira procurando mas não tem Uma guria só para dançar Um cheiei em toda mina que eu chegava A importe era uma só Você olha aqui do lado Eu já vi o meu xodó E eu fiquei só Fiquei só Fiquei a noite inteira no canto Comendo pó já era de madrugada Eu fiquei observando Os casais se abraçavam Outros estavam beijando Olhei do lado Vi duas véias bochichando Eita cabra retado Parece que tá me amando Tentei fugir Saindo apressado Todo canto que eu chegava A véia tava do meu lado Foi aí que eu pensei Eu não estou ficando louco Essa véia não é feia Sou eu quem me lupou E eu fiquei só Fiquei só Fiquei a noite inteira com a véia no forró E eu fiquei só Fiquei só Essa porra É tarde na casa do seu Jacó E eu fiquei só Fiquei só Fiquei a noite inteira com a véia no forró E eu fiquei só Fiquei só Essa porra é tarde na casa do seu Jacó